Opa, e ae, pessoas! Devorte aqui! Deixa eu dar uma... Outra cela, hey, tem alguém aí? Ué, tá sem som? Ah! Você foi capturado? Ei, tem alguém aí? Onde estamos? Sou Liz, Roland e eles me capturarem quando eu estava indo para a Cidade Santa. Não se preocupe, acho que sei como podemos sair daqui. É isso, é isso. Com licença, acho que estou ouvindo alguém cavando um buraco. O quê? Ali, naquela parede. Você me enganou! Desculpe, por favor. Fique aí até fugirmos. Hehehehe! Está aberto! Você está bem? Então vamos, temos que sair daqui. Houve um boato sobre um navio que partirá em breve. Vamos correr até o porto. Legal! Legal! Agora temos Treyas! Caramba! Já está duas horas! Vamos lá! Vamos lá! Vai ver se não dá! Vamos lá! Então, vamos eu! Vamos lá! Não, Amazona... Maldição, droga... Garotas... Roubo saltador... Belo nome... Prefeito de Jade, salve-me... Ué... Olha isso... O que é pra fazer eu já fiz aqui... Ah tá, tem que sair por aqui... Ô garotas... Caramba... Aquela Amazona... Já tá... Se ferrando... Caramba... Aquela Amazona... Olha aí... Ô caramba... Não dá tempo nem... Ver o meu olho... Pô faz... Faz tempo que não aparece um baúzinho... Daqui a pouco... Daqui a pouco... Daqui a pouco entre aspas, né? Caramba... Onde vai aparecer? Toma, 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 toma... Toma... Pera aí... Isso aqui é a cidade do começo... Isso aqui é a cidade do começo... Não tá lá embaixo... Pensei que estaria aqui em cima... Tá, vamos descer... Bem, então... Querendo ou não... A gente voltou pro início... Nossa... Eu acho que eu tava querendo voltar naquela vez... Não tá lá... Não tá lá... Chocolate... Vem aqui... Vem aqui... Vem aqui... O que aconteceu com o povo? Rápido... Subo a Porto... Olha from parâncoros... Pô, eu queria saber o que aconteceu com o povo. Pensa, acabamos. Acabamos, ó. Acabando. Devemos encontrar os outros espíritos o mais rápido possível. Ah, o que é isso? É, perdão, esqueci de mencioná-la. Ela é uma fada da Terra Santa de Mana. Viajamos em busca dos oito espíritos que guardam as pedras de Mana. Ih, não há nada a temer, é inofensiva. Ah, então você quem a fada escolheu? A sociedade da Luz me contou sobre vocês sobre a espada de Mana. Então, você também está com problemas? Sim, é assim. E lá, vamos para os flashbacks. Eu sou a princesa de Roland e a líria do exército amazona após a morte da minha mãe. Os vários flores de Navarre usaram o príncipe Heliod para se infiltrar no castelo. Os reinos que costumavam proteger o castelo cessaram. Eles aproveitaram a oportunidade para espalhar um pó do sono pelo castelo. Depois mataram o rei, meu pai, e sequestraram Eliott. E aí, eu não tive a escolha, eu não tive a escolha a não ser fugir. Meu objetivo é resgatar Eliott, fingar a morte do meu pai, e recuperar Roland. Meu pai sempre disse que o sacerdote da Luz de Wendel poderia nos ajudar. Senhorita fada, deixe-me ajudá-la. A reconstrução de Roland é importante para mim. Tudo será em vão se a árvore de Mana murchar e o mundo for destruído. Obrigados, quando a deusa a manda despertar, certamente a ajudará a restaurar seu reino. Sim. Por que ele não fez o mapa? Por que ele não fez o mapa? Então é isso, na verdade, né? Maia, a cidade livre. Não, eu não poderia voltar para Jade por um tempo. Teria que ficar aqui. Beleza, irmão. Tamo junto. Valeu pela carona. Bem-vindo à cidade livre de Maia. No porto você pode pegar um barco para Jade. Jade, 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 etc. Rota Dourada a oeste daqui. Leva a cidade de Biseu. Até recentemente, a Rota Dourada era um caminho frequentado por mercadores. Mas desde que os monstros apareceram, ninguém vai lá. Meu celular do alquimista. Bom voyage. Ele construiu algo muito estranho. Olha atrás da porta dos fundos. Sou bom voyage. Quem você é? Ah, bom. Você chegou na hora. Siga por aquela porta. Eu sou a irmã dele. Bom senhor. Diz que meu irmão é um alquimista, mas ele nunca seria capaz de criar ouro. Na minha opinião, ele é mais um cientista louco. Não, mas que porxaria é essa? Um canhão. Não vai me perguntar o que é isso? Vou te dizer. Além da ponte, não há outra rota que ligue Maia a For... Sena, mas como eu subi o canhão Mark II, você pode chegar lá de imediato. E está quase terminado. Sabia, um canhão. Quase terminado, ou seja... Falta coisa. Então, provavelmente, eu vou ter que ajudar ele a arrumar. Comprar. Vamos ver o que temos aqui. Caraca, eu sempre... Eu acho mais complicado esse negócio aqui. Peraí, é a mesma adaga? É, não muda nada. Não é, não muda nada. Não é, não muda nada. Então, a gente vende de volta. Vamos ver o que você tem. É bom comprar mais um dedo. Uma dúvida, né? Por a qualquer estado... Eu tenho um só. Vamos vender... Vamos vender... Vamos vender... Vamos vender... Vamos vender... Vamos vender... Que é o que? Vocês se caem dançando desse jeito. Comprar. Não tem marcação? Ou eu que não to vendo? Tem que ver se não tem dia de mana. Ah, dia de mana é gratuito, é isso. Ah, tem marcação assim ali, ó. Acho que não me conhece. Eu estou com a perdiagem no mesmo marco que você. Em vez de ser sacerdote da luz colocou uma barreira nova e mais poderosa em Wendel. Mas ele gastou muita energia no processo. É por isso que ele ficou doente. O único que pode curá-lo é Ren... Mas ele desapareceu. A vida sacerdote corre perigo. Ali, ó. Cozinha de armadura. Arma. No meio do caminho para a Miesel. Uma caverna que eleva a Forcena. Deve de falar com o Rei Richard Forcena. Deve de falar com o Rei Richard Forcena. A gente sabe muito sobre elas. Seram de meio o Rei Richard. E seus Cavaleiros de Ouro. Eles ganharam uma grande reputação em todo o mundo. Tá. Então eu tenho que ir pra cá. Então eu tenho que ir pra cá. Tchau. Que coisa seria. Que coisa seria? Que coisa seria. Que coisa seria seria. Que coisa seria? Um... 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 O que é que o Poco está com um estado negativo? Caraca... Mais, Celeste Livre... A Mismo Terrestre... Bizzle... Caraca, eu quero acertar os bichos, mas os bichos fogem... Ah, um baú... Um caramelo... Umöh... Agora vou�ci o sacramelo... Agora eu pensei que o caramelo... ... ... Vamos operar a equipe... A outra aguenta mais umas porradas... Alguém está entrando... Será que está batendo esse ser aqui? Esperar aqui para ver se... não... não aparece... Caramel... vou precisar de mais caramelo... Eu vou ficar revoltado só para cima daquelas estátuas de ouro aqui... Caramel... Tentando quebrar esse carinha aqui... Hum... Ferro... Curar ela... Nenhum vão... Rota para cima e para baixo... Lá o abismo... Vamos descer... Nenhum baú... Eu não vou no abismo... Porque vai que... O abismo está fechado por algum motivo... Caraca... Eu não vou gastar ainda... Porque eu vou vim aqui... Caramel... 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 Ah, vou ter que ir pelo outro caminho. Opa, baú! Caramelo já tá bom. Não vou passar já. Alguém tá indo dessaupa melhor. Não acredito. Bem, fica por aqui pequeno. Já sofreu um pouco demais, já era meia hora de vídeo, chega por hoje, é nozes.